É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é o replay da minha derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recute, não seguir, não seguir disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira bloguense Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então volta pra câmera, meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera, ainda melhor você lutar MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistadeiro O meu jaduero derruba seu time inteiro E rodo a volta que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui a cada um por si irmão E ser pacto de gangue Chira o papel do lado igual Bans e creeps O mundo todo dominando, mano Quando seus beats Ocava de ser malense seus kits Mas você não é o crédito Te bota no crento com o beat Então, só volta pra esse beat O que sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço feat e mano não é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora toma, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão me banca e anda Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui o poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto MC com pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho, diz Entra pra você não ter conteúdo, você só fala peça Fala pra uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho Eu sou o L, cada um, então espera a minha vez Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Oh, 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 oh Tô nessa jala, com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Extraordinariamente é tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E não, e agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, e essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD, mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas, é o K-Fox Mais rápido que você Guru, mas não com o amor Em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas ainda tá no primário Otário Já passei Tem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é o só caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê Mas tu não vai pedir pra mim Cê é só sequela Mas cê vê no CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa tenho que te dizer Rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que Agora eu penso Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Você é tudo negativo Meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo Pode falar Meu aliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas cê Tem que você falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 O dono de tudo, o dono é ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Da excesso que é de excesso Estilo, a cara, o bolenhas, rimas Acabando, suicidando, rapidando O aquilo que desejo está trabalhando O céu está pensando Vem o que eu estou te pensando Falar de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Você tá achando que eu sempre vou tô voltando pra ser bit arrombado Você tá achando que eu vou fazer diferente Quando você vai sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou não aparecer de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHB esquecendo o palco que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional de todo o próximo ano Só mais uma vez Dizendo para o pau As derrotas CHB já tá somando Uma, duas, seis Com vários números E por que agora de novo ganhando? Uauv O maluco Por que um pala do mundo tá contando Como que eu faço aconteceu, mano? Uauv Estamos esquecendo o pala do mundo Sabe que o mundo vão tá te esculachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o Tiki Vivendo com o inimigo, mano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já vos eu vá pptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa equiprada Nós é mais pra cima, tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem boss nessa casa Não tem mares, sem prédio, é um tédio Porque eu tudo tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah, wow, 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 wow Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera, que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá Pior que você quer falar de navio Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusar o sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí, que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Azul, eu sou o Trap-Sap Eu nem perdi a cena Me parece uma dose Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquetel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquita, é o Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso rag, de binge, eu bebo com o beat Eu sou... Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou